Esse movimento é chamado de osso e também ele é de cumprimentar osso. Legal. E agora como é que você faz para defender os golpes? Ah, eu faço desse jeito, mas eu não posso abaixar a mão, senão ele vai conseguir bater em mim. Aí eu tenho que fazer desse jeito para ele não bater, de mentirinha. Claro, porque a luta é de mentirinha, né? Aí o outro colega está à frente de você, tem que dar um soco, tentar, mas ajeitar com um escudo e pronto. E se defende, né? É. Pronto. E qual foi aquele golpe que você disse que aprendeu, que é com a mão na frente, como é mais ou menos? Ah, também não. E por que que essa faixa é branca? Muda de cor? Não, tu tem que comprar outra faixa. Certo. Porque de acordo com o seu crescimento vai mudando a cor da faixa. É. Até chegar na preta vai ter que comprar uma máscara de ninja. Ixi! Aí compra várias cores de faixa. Então tá, adoramos a sua aula, você teve a primeira aula de Karatê, não foi? Então se despede aí com o cumprimento. Tchau! 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 Tchau!